Para você que nos acompanhou durante todo este ano de 2021, agradecemos de coração. Nossas viagens sem você não tem a menor graça. E o que desejamos para você nesse final de ano, nessas festas, é que você faça uma viagem bem especial. E o destino, seja o amor. E na bagagem você leve muitos beijinhos, muitos abraços, muitos encontros, muitos reencontros. E que o restaurante seja a sua mesa, rodeada de familiares, rodeada de amigos. Que sejam momentos muito especiais. E o roteiro, que você faça todo ele, de mão dadas, com quem você ama. Esse com certeza será o seu melhor destino, a sua melhor viagem. É isso aí. 2022, cheio de saúde, de alegria e de paz. Fique sempre com vida retada. Valeu! E com as bênçãos de Deus. Porque sem ele, nenhum Natal existiria. Feliz Natal!